Por que se foi mal? Quantas saudades vai deixar aqui? Não entendi por que teve que partir Será que Deus tá precisando de ti? Vocês vai! Se não tiver de amor Em forma de alegria, felicidade Moleque bom, irmão de verdade Só de lembrar dói quanta saudade Moleque foi crescendo junto comigo no dia a dia Desde criança, na correria Jogava bola, ficava, foi suando debaixo do sol Meu companheiro de ataque na vida e no futebol E quando eu lembro daqueles momentos Daqueles dias, boas lembranças Saudades é foda E quando eu me lembro daqueles momentos Me dá vontade de chorar E hoje você não tá Só tenho história pra contar, meu irmão Luta faz parte da minha luta Sonha faz bem, é de graça Convoca, as meninas jogam Champanhe na taça Olho grande, bate e volta No vingente do cordão Uma cruzinha ouro branco Faz a minha proteção e Vagabundo fica puto Vou falar como é que é Dinheiro traz simpésia Mas também traz mais mulher Dos vagabundos que tão puto Vou falar como é que é A receita do sucesso É trabalho, respeito, humildade e fé Tem uma nave que não é danada Várias mulheres tipo de TV Dou pra cada uma delas Coleção da Cartier E quando chega o final de semana Quem me vê, me viu Quem não vê, não viu nada De dia eu tô na praia E de noite na balada E quando eu chego rola o comentário O que que ele é? Desde a questão Eles me chamam de marfioso E elas me chamam de patrão Porque Essa é a vida Na colheria Essa é a vida Que eu escolhi pra adrenalina E aí, bobo? Eu estou chegando E você vai sair de cena Sou problemático e Quer ter problema Na vida já passei por tudo isso O ódio é meu Instinto favorito É sexta, roe e a noite cai Mais um dia de bar e funk Quem vai? Eu tenho a fé tatuada em mim Pra carregar Jesus Pra carregar Jesus Até o fim Quem tá feliz na roda de funk Abre a boca e dá um grito Graças a Deus Ninguém entende nada Tem que gastar, tem que gastar Vai, vai Graças a Deus Tá conferindo o peixe? Oi, cadê o Broxie no boné? Lá fora o mar é de blindada Então vamos passear O próximo objetivo Passa comigo Oi, vamos pra Angra do jeito Oi, morena, não tenha medo Vou te apresentar meu mundo Então fica Nós que joga sujo Nós que joga sujo Joga o chave, joga o cabelo Tu é capa de revista Dois minutos no Instagram Eu gosto de dinheiro, é sorrir Vivo pra ganhar dinheiro Então estou Que eu comprei na Vila Cruzeiro Meu nome não é nação Me chama de cachorrão O que eu tenho foi Deus que deu E que o senhor é meu pastor Canta, vai, vai Graças a Deus É o poder A favela tá tranquila Mas a favela tá tranquila Nós somos 40 Pão de boladão, pões da pé Nós somos 40 Pão de boladão, pões da... Sem meu nome Bota o copo, o alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Oh, eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Iê, 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 iê Estoura essa champanhe E elas ficam loucas Começa a rebolar Com o dedinho na boca Quem tá chapa já é Então levanta a mão Vem que tá tudo liberado Eu marco e é o patrão Pina e novinha Pede pro Matheusinho Que a noite já é nossa Vem que hoje é funk dele A locação traz a bebida Que eu tô com dinheiro Põe, bota o copo pro alto Põe, vamos beber Põe, vamos curtir a vida Vamos beber Põe, eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Iê, 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 iê É o vício Nossa, a diferença Aí Pensei que esse moleque não ia vir Olha só o tabou Vamos ficar nos vazinhos Sabe quem é o bloco aqui no palco? Ele é Miss Maneirinho Caralho, bagulho todo Moleque, ele destrói Olha o Maneirinho Que é o terror de liberar E tá tranquilo, vou te dar o palco Olha só, presta atenção Maneirinho Do Serrão E o Maxi do Penhão Que o bagulho é muito louco Olha só que eu tô na onda Eu juro pra você Que hoje eu não fumei maconha Que o bagulho é muito louco Pode ficar à vontade Maneirinho do lado direito Do lado esquerdo O MC Max Maneirinho, tu é meu parceiro Eu nunca vou perder ali Eu juro pra você Que hoje eu não tomei maria Então vou te dar o palco Que isso já virou costume Eu juro pra você Que eu não sei dançar perfume Eu vou falar um bagulho sério Repetir só uma vez Maneirinho, meu parceiro A minha guerra é com G3 Vou te dar o palco Olha só entrar no clima Chega aí, mano, Alexandre Agora eu tô de Capitiba Que o bagulho é muito louco Olha só, presta atenção Geral Vou tacar o peru Oi, vou tacar o peru Aí, aquela versão Vamos puxar Eu quero que tu canta uma aqui Eu vou puxar, tá ligado? Essa daqui é a Relíquia Lá do Penhão Quando eu era menor Eu ficava nessa escritura no meu celular Aquatel, tá ligado? Eu vou puxar do completo Chegando na favela O carro formou Geral na atividade E ninguém rodou O patrão tá boladão E deu um papo legal Os verme foram lá E querendo a senal Tá deu pra perceber Que isso foi traição Os verme foram lá Direto na indolação Vindado é foda E o bagulho é doido Lembrei Lembrei daquele cara Que puxei do povo